Não, eu vou ver isso, cara. Não, eu vou ver isso, cara. Ah, velho. Ah, velho. Tu que estás vendo? Que? Não se perde o melhor, velho. Ah. Ah, velho. Oh, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, não passa mais? Não, que similaço Uuuu Viste, boludo, se foi o chavão Ah, sim, sim Pará, boludo, conta mal Eu não te amo, mas sim Muito bom Não, ah, não Sim, boludo, eu acho que le puse o outro Aisigna O que é o tópico nominee Aisigna Está Você vai lá Então Uma Usa Do Ui, olé, olé, olé Ai, olé Eu, olé, olé, olé Benchon está pegando una bala, no? Benchon está pegando una bala, no? Carino Parque, mataron Ah, comi ele atrás, boludo, é? Si Ai, oi, oi, olha Ai, oi, olha Ai, oi, olha No No, boludo Pluma con... Pluma con... Dulce que con... 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 Dale, boludo, anda a frutela a tu hermana Nooo Que mira, te puso Cari... Cari... Beh, ti conciuto Il tocchetto è mio, dai Uh... O... Obrigado.